Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição O Teu povo marcha rumo a cião E marchando em toa e nos de louvar Ao Teu grande nome, Sábio Criador Caminhando estamos para o céu, Senhor E nessa jornada há tristeza e dor Mas jamais iremos a desfalecer Pela esperança de Teu custo ver Vales e montanhas nos farás transpor E o mar revolto, ó Deus criador Nada nesta terra pode nos parar Nada nos impede de Te exaltar Já bem longe estamos Do Egito, ó Deus E já contemplamos Pela fé os céus Terra da promessa Onde Tu estás Onde o nosso gozo Tu completarás Onde tu tens Onde tu tens Onde tu tens Onde tu tens Abertura